Olá, estamos aqui mais uma vez para um questão de ordem. Nosso convidado de hoje é o deputado do PSL de Goiás, deputado major Vitor Hugo. Muito obrigado pela sua presença. O deputado está aqui para falar de um projeto muito importante, é o que destina 40% dos recursos que são repassados para a aquisição da compra de leite, para que eles sejam destinados na merenda escolar com produtos que venham de laticínios locais. Deputado major Vitor Hugo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Valterna. É um prazer estar aqui no canal Agromais, falando aqui no programa Questão de Ordem, sobre um projeto tão importante que vai ajudar, não só, de um lado, a permitir que as nossas crianças nas escolas tenham uma alimentação mais saudável, mas também vai ajudar os pequenos produtores de leite, que hoje já se organizam, já como se fossem pequenas empresas, mas que sofrem tanto no dia a dia para manter os seus negócios. Então, é um projeto muito legal e eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre ele. Vamos explicar mais detalhadamente. Então, é o seguinte, o que o senhor está propondo é que 40% dos recursos destinados à compra de leite, ou seja, vão lá para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 40% dos recursos para a compra de leite sejam destinados ao leite que é produzido naquela região ali onde ficam as escolas, correto? Exatamente. Então, primeiro tem que deixar bem claro que não é 40% de todo o recurso que o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que ele recebe do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, não é 40% de todo o recurso, é 40% daquilo que for decidido comprar de leite, 40% do montante que se for comprar de leite, seja adquirido então leite na forma fluida de laticínios locais. Então, qual que é a ideia? Se, vamos supor, o município for receber lá um milhão de reais para adquirir merenda escolar a partir do PNAE, e desses um milhão de reais, 100 mil vai ser empregado para comprar leite. Decidiu-se por 100 mil para comprar leite. 40 mil, então, vai ter que ser destinado para aquisição de leite fluido, líquido, e por laticínios locais, de maneira a privilegiar o produtor local, que hoje sofre um grande drama, nos dias atuais sofre um grande drama. Por quê? Eles hoje produzem uma quantidade de leite, normalmente não é uma quantidade muito grande, mas varia ali, sei lá, 200, 300, 400 litros de leite por dia. Essa quantidade de leite, ela é entregue na própria propriedade para algum emissário lá do laticínio, dos grandes laticínios, e aí eles ficam reféns, por quê? Eles não sabem nem quando e nem quanto vão receber pelo litro de leite. E aí, eles não podem, nem fariam isso, lógico, descartar o leite, porque além de ser um desperdício de alimento, seria também extremamente poluente, e não conseguem armazenar por muito tempo. Então, no fundo, eles ficam reféns. Existe também uma mobilização, segundo eles me relataram, e por isso que nós fizemos esse projeto também, com esse objetivo, de que esses grandes laticínios, eles dividem territorialmente as regiões, as cidades, os municípios, até os estados, e aí eles não conseguem, os pequenos produtores rurais, não conseguem vender o seu leite para o laticínio do lado, como se fosse um cartel. E aí a nossa intenção é, então, garantir a renda para esses produtores, pelo menos parcialmente, e que eles consigam fornecer alimentos saudáveis para as nossas crianças. Então, essas são as duas vertentes, uma vertente social e econômica, no sentido de valorizar o produtor rural, e uma vertente, vamos dizer, alimentar, de saúde, sanitária, no sentido de permitir que nossas crianças tenham uma alimentação mais saudável. E o projeto está bem razoável nesse sentido, por quê? Ele aborda outras questões nessa mesma direção, com a ideia, por exemplo, de valorizar a alimentação saudável e nutritiva, que valorize também a diversidade de alimentos, reduzindo a oferta de alimentos ultraprocessados. Então, tem todo esse escopo voltado para o lado da alimentação mais saudável. A gente também privilegia a agricultura familiar, os empreendedores familiares rurais, mantendo eles nas mesmas prioridades de incentivo para aquisição de alimento deles, do que as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, porque são da mesma forma esses pequenos produtores rurais, agricultores familiares, são também populações hoje que ficaram muito vulneráveis à questão do mercado e à questão também dessa influência dos grandes laticínios. Então, acho que ficou uma medida bem interessante. A gente dispensa também de licitação em alguns casos, porque esses pequenos produtores rurais normalmente não têm grandes documentações, não têm grandes habilidades para lidar com esse mundo digital no dia de hoje, como normalmente as licitações estão sendo conduzidas, mas, lógico, impõe que o leite tenha uma qualidade mínima, mas no sentido mínima que eu digo, é qualidade ótima, suficiente para que possa ser consumido pelas nossas crianças. E aí, nesse sentido, eu acho que o projeto ficou bem equilibrado, e a gente está muito animado de ver. Eu tenho recebido muitos feedbacks positivos de pequenos produtores rurais de todo o Brasil. A informação que eu tenho é que são mais de 5 milhões de propriedades, de famílias que se dedicam à produção de leite em quantidades pequenas e que vão ser, então, agora incentivados, de um lado, como eu falei, a produzir para melhor alimentar as nossas crianças nas escolas, e, de outro lado, para que eles também tenham possibilidade de não ficar tão reféns da grande indústria, vamos dizer, laticínia, que acaba querendo fidelizá-los e não dar previsibilidade para eles em relação ao momento do pagamento e nem a quanto vai pagar. Olha só, é um projeto notável, tem realmente... O senhor sabe que a produção de leite é a que alimenta, é a que mantém, que sustenta a pequena propriedade no Brasil. O senhor tem toda a razão, o pequeno produtor, ele é realmente, principalmente o pequeno produtor de leite, ele tem grande dificuldade para poder comercializar a produção, e o senhor já falou aí essa história da dispensa de licitação para que quem está nos assistindo não achar que é uma farra e tudo mais. Mas eu já li no projeto que isso tem que estar, os preços têm que estar dentro daquilo, dentro de uma média que está sendo praticada no próprio mercado. A dispensa de licitação é só para poder fazer com que a coisa ande rápido, no meio da pandemia tudo funciona, tem que ser resolvido de uma maneira mais rápida, mas é claro, tudo dentro da lei, dentro da norma. O projeto tem essa, como o senhor explicou, essa característica de dar condição para o pequeno produtor continuar mantendo a sua propriedade e alimentando as crianças na escola. Mas eu pergunto o seguinte, tem condição de como vamos recolher esse leite nas pequenas propriedades? Por exemplo, a estrutura que é usada para poder fazer o recolhimento do leite para a merenda escolar, ela está funcionando bem nos municípios? O pequeno produtor terá garantia que o leite vai ser recolhido diariamente na sua propriedade? Bom, isso vai ser um acerto, Valterno, que cada prefeitura vai ter que fazer no seu município, no âmbito do seu território. Hoje, a gente já sabe que, por exemplo, nós temos programas do governo federal que fornecem equipamentos como esses, caminhões para esse tipo. O próprio Codevasco, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Regional tem programas para o desenvolvimento da agroindústria. E eu não vejo nenhum problema dos municípios também se adaptarem. E é nesse sentido que nós fizemos aqui, que essa cláusula de vigência da lei, no artigo 5º, de entrar em vigor somente 90 dias depois da publicação da lei. Para quê? Para dar tempo para que os municípios e também os produtores rurais e pequenos produtores possam se organizar para cumprir a lei e para se habilitar, no caso dos municípios, para cumprir a lei e, no caso dos pequenos produtores de leite, para que eles possam se habilitar, estarem habilitados a participarem desse processo. É claro que eles podem participar por meio de cooperativas, que normalmente têm melhores condições ali, melhores condições de, às vezes, comprar um caminhão, de dividir esses custos também para operacionalizar a coleta do leite. Mas isso, o projeto como é, um projeto de lei tratado no Congresso Nacional, ele não consegue descer as minúcias do plano operacional. Mas cada comunidade, cada prefeitura vai se organizar para poder cumprir e para poder fazer a lei ter efeito. É só mesmo para saber, para quem está nos vendo, deputado, como é que é hoje essa questão do leite nas escolas e como é que ficaria com o seu projeto, que inclusive eu já sei que ele tem lá o carimbo de urgência. Então, hoje, não há um percentual mínimo para aquisição de leite fluido. Então, os gestores locais, eles podem adquirir leite em pó, por exemplo, ou podem adquirir outra forma do leite, leite em pó. E a nossa preocupação é que, embora o leite em pó tenha algumas vantagens em função da conservação, e é por isso que a gente colocou um percentual de 40% para não ser algo também surreal ou não praticável, é porque a nossa intenção é que o leite seja recolhido nas propriedades rurais e seja consumido naquele mesmo dia. A gente imagina que 40% do que for comprado em leite é algo suficiente e razoável para a gente atingir esse objetivo. Mas não vai impedir que sejam comprados outras formas de leite para suprir essa necessidade. Então, é hoje para qualquer pessoa atual, a intenção é favorecer o leite fluido. Até porque há regiões do país que não têm essa facilidade para a produção do leite fluido, vai ter que ser mesmo leite em pó. Então, o senhor tem em Goiás, que é a nossa terra aí, quer dizer, transformou-se na sua terra. É uma bacia leiteira incrível, tem em Minas Gerais, tem em Paraná, o Sul, o Sudeste. Mas quando a gente vai subindo aí, vamos lá para o Nordeste, Norte, já não tem essa facilidade assim próxima. Então, aí certamente continuaria, os municípios que tiverem uma bacia leiteira, ter uma produção de leite, poderiam aderir ao projeto também, não é obrigado, ou seria necessariamente obrigado, deputado, à aquisição de 40%. Isso está lá como obrigação? Na verdade, a gente colocou o parágrafo terceiro aqui justamente pensando nessa hipótese que você falou da inexistência de laticínios locais que forneçam essa quantidade. Então, o parágrafo terceiro do artigo 14A, que a gente pretende inserir lá na lei 11.947, ele fala assim, a observância do percentual do CAPT, que são esses 40%, vai ser disciplinada pelo poder público e poderá ser dispensada quando presente uma das seguintes circunstâncias. Primeiro, impossibilidade de emissão de documento fiscal correspondente, ou seja, o mínimo de organização tem que ter para poder prestar conta, então precisa ter a emissão da documentação do documento fiscal. Inviabilidade de fornecimento regular e constante, então também não adianta a gente fazer algo que seja intermitente, que recolhe no dia, no outro não dá, então tem que ser algo que tenha uma constância. Se as condições higiênico-sanitárias também forem inadequadas, a gente não vai fornecer leite fluido para as nossas crianças que não estejam aprovados pelas agências competentes de vigilância, ou nesse caso, que foi o que você abordou, Valteno, que é inexistência de laticínio nas proximidades da região em que se dará alimentação escolar ou estabelecimentos nacionais produtores diretos do leite em pó na forma do regulamento. Então, a ideia é possibilitar que esse percentual seja descumprido se uma dessas circunstâncias estiver presente. O leite é um alimento altamente nutritivo, presente na vida das crianças, dos brasileiros, desde muito tempo. Então, o Brasil, apesar de ser um grande produtor de leite, nós enfrentamos problemas aí com relação até mesmo à importação do produto. O senhor está fazendo um trabalho na defesa do pequeno produtor, mas certamente acompanha o drama dos produtores de leite no Brasil e reclamam sempre dessa importação de leite que vem da Argentina, se não me engano, ou do Uruguai. Sim, eu tenho mantido muitos contatos aí, já fiz inclusive reuniões com a ministra da agricultura, com equipes da economia, junto com pequenos produtores rurais. Já fiz várias videoconferências conversando com produtores de leite de todo o Brasil, do sul do país, de estados fronteiriços, de estados interioranos, como o nosso Goiás. Mas existe sim essa preocupação com relação à importação de leite e à concorrência com os nossos produtores nacionais. Então, isso tem que ser regulado de uma maneira muito cuidadosa, porque nós também somos signatários de acordos internacionais que regulam essa relação com os nossos vizinhos. Mas temos sim, lógico, que nos preocupar com a questão do preço, da manutenção da margem, com a diminuição dos custos de produção. Deputado, bom, o senhor sabe que nós aqui no Agromais e principalmente aqui, no Questão de Ordem, a gente debate os temas que afetam o produtor rural. Nós aqui temos uma questão de ordem exatamente em função do que está em pauta no Congresso Nacional, aquilo que interessa diretamente à vida de quem produz. O senhor sabe que durante a pandemia o setor rural não parou, nós conseguimos manter aí a oferta de alimentos, existem problemas com relação a preços aí, a questão inflacionária, mas é a lei da oferta e da procura, vamos escolher mais uma super safra esse ano. Mas existem muitos desafios pela frente, principalmente aí na Câmara dos Deputados. Eu vou falar dois deles para o senhor também se posicionar. Um deles é a questão da regularização fundiária e o outro é o licenciamento ambiental. Esses temas eles atrapalham, se não tiver definido logo, eles causam insegurança jurídica. Eu falei eles atrapalham, não. Eles ajudariam se tivessem já aprovados, mas sem aprovação há uma insegurança jurídica muito grande. Eu começo pelo tema da regularização fundiária. Será que se vota esse ano? Bom, eu torço e estou trabalhando para que sim, e vejo no presidente Arthur Lira uma disposição para enfrentar esses temas. Esse tema em particular da regularização fundiária, nós já tentamos no ano passado votar, então o presidente Rodrigo Maia, ele retirou de pauta de ofício, ele encerrou a sessão, mesmo nós tendo vencido o requerimento de retirada de pauta, por mais de 300 e, acho que foi 340 votos. Então, assim, havia uma disposição do plenário da Câmara de resolver essa questão, mas ele, muito ligado à esquerda brasileira, e fazendo uma oposição muito clara ao governo Bolsonaro, naquele momento já estava muito evidente que ele fazia oposição ao governo, e sabia que essa seria uma vitória, não só do governo, mas a vitória é do país, mas talvez ele querendo atingir o governo, não permitiu que a gente votasse e que a gente avançasse nessa pauta tão importante. Então, acho que nós temos que avançar na regularização fundiária, vai dar realmente segurança jurídica para milhares de famílias que hoje produzem já, que tem grandes receios aí, por não terem um título seguro, correto, que garanta a sua propriedade na terra. E com relação ao licenciamento ambiental, o que a gente tem também é que, não só no campo, mas também na cidade, a demora em fazer o licenciamento acaba gerando prejuízos, o chamado custo Brasil. As obras ficam paradas porque tem ali um detalhezinho, então, ou o Tribunal de Contas, ou o Ministério Público, enfim. Nós temos 10 mil obras paralisadas no Brasil, muitas por causa de problemas com licenciamento ambiental. Isso parece que é um dos pontos, assim, também, prioritários na pauta da Frente Parlamentar da Agropecuária, com promessa de que pode andar esse ano, né? Bom, esse é outro tema importantíssimo, é o licenciamento ambiental, não só para o agro, mas para todo o país, para toda a atividade econômica, mas, particularmente, para o agro também, e que nós queremos ver avançar. Acho que foi dada a relatoria inicialmente lá, o Rodrigo Maia passou para o deputado Kim Kataguiri, que não conseguiu chegar a um relatório que houvesse consenso, embora tenha feito grandes avanços, só sei do esforço que ele fez para conversar com vários órgãos, ministérios. Muitas pessoas até elogiaram até o ponto em que ele foi, só que não conseguiu chegar até ao ponto de nós votarmos. Então, na verdade, o trabalho não foi concluído, e nós queremos ver o mais rápido possível. Essa é uma trava, nós queremos fazer com que haja um equilíbrio entre a necessidade de preservação, e o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente, só vê a quantidade de matas nativas que nós temos, só vê as reservas que são mantidas dentro das propriedades rurais. A gente sabe que o Brasil já é um país que tem as normas ambientais das mais rígidas do mundo, e nós já cumprimos o nosso papel. Se a gente for ver também, a matriz energética brasileira é, com certeza, uma das mais limpas do planeta. E nós precisamos, então, fazer o equilíbrio entre, como eu falei, entre a necessidade de preservar, que já é algo que nós fazemos naturalmente, com a necessidade econômica de gerar empregos, renda, de avançar o país, de manter o nosso agronegócio pujante, que é a mola propulsora da nossa economia. Foi durante a pandemia, era antes e continuará sendo, durante muito tempo. Nós queremos desenvolver a indústria, desenvolver outros setores, mas o agronegócio sempre terá um papel muito preponderante, muito proeminente no Brasil. E é nesse sentido que nós apoiamos, claro, uma discussão, o avanço na legislação do licenciamento ambiental, de maneira a fazer uma legislação equilibrada, não uma legislação que prejudique a produção rural ou que prejudique a produção econômica, de modo geral, sem, lógico, descartar a necessidade de preservar o meio ambiente. Deputado, você viu que quando o papo é bom, passa rápido, então nós já estamos chegando ao final, tratamos aí do seu projeto, que destina aí recursos da ordem de 40% para a compra do leite, da merenda escolar, oriundos de laticínios locais, incentivando o pequeno produtor, falamos um pouquinho de licenciamento ambiental, regularização fundiária. O senhor tem aí um minuto para poder fazer as suas considerações finais. Tá bom, eu agradeço, tá, Valtteri, pela oportunidade de poder falar aqui para os produtores rurais do Brasil. Para mim é uma grande honra e satisfação poder estar aqui na Câmara dos Deputados representando também a parcela de vocês, aquela parcela que se encontra no território goiano, que é também um grande exemplo aí para o país na produção rural. Exemplo na qualidade, na tecnologia, na quantidade, na forma de comerciar. Então, assim, é um dos estados que eu tenho certeza que tem muito a contribuir e eu tenho a honra de representar aí a parcela da população goiana aqui na Câmara dos Deputados. Então, muito obrigado pela oportunidade e conte comigo sempre para novas discussões. Pois é, foi então a participação do deputado major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, falando aqui com a gente sobre a destinação de leite dos pequenos produtores para a merenda escolar nesse momento de pandemia. Muito obrigado pela sua atenção, sua audiência e nós voltamos na semana que vem com mais um Questão de Ordem.